MANTENDO NOSSO ESPÍRITO ESPORTIVO SOCIAL E COMO O Cruzeiro ainda não cheguei a ver, mas é um clube que a gente já conhece, os jogadores todos já conhecidos, que a gente já sabe bem quem é quem. Fizemos até um amistoso no início da temporada, e acho que mudou pouca coisa, mas a gente já conhece praticamente quase tudo. Ativamente a gente tá bem pegando uns ataques rápidos aí. A gente vem conseguindo esses nossos partidos. Espero que nessa próxima partida a gente possa conseguir novamente. O Fabio Júnior, o Fabio Júnior, o Fabio Júnior, o Fabio Júnior, o Fabio Júnior e todos os atuados do Caio. Vem ajudando o Adelice, vem ajudando muita gente nesse sentido de marcação, e espero que nessa partida eles possam ajudar novamente. A gente pode passar o adversário e depois a gente tem um clássico entre eles, que é o Atlético Cruzeiro, e a gente pode ainda conseguir a violência. Música 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 Música